Dizem que a receita que eu vou te ensinar hoje é a melhor receita do mundo pra pele, pra preencher aqueles vincos, aquela flacidez da pele, pra esticar a pele na hora. Essa receita aqui, o resultado é na hora. Eu li vários depoimentos de grupos, pesquisei. É impressionante os resultados. Essa receita viralizou na internet e eu vou te passar ainda ela melhorada, porque o Renatão é farmacêutico, desenvolvedor de cosméticos de luxo, de cosméticos de alta tecnologia, que age na produção de colágeno, produção de elastina, rugas, manchas, etc. Mas a minha grande paixão é medicina naturalista. Eu também sou especialista em nutriendocrinologia e eu trago pra vocês sempre aqui algo da natureza pra resolver o problema. E pesquisando essa receita, eu consegui melhorar ela e os resultados são impressionantes. E melhor, é tudo barato, rápido e fácil. Você vai precisar aí de ovo, um ovinho só. Você vai precisar de amido de milho, tá? De preferência aquele mais fofinho. E você vai precisar de óleo de rosa mosqueta. Óleo de rosa mosqueta. Esse óleo é fantástico, inclusive eu já falei em outros vídeos aqui. Ele cicatriza, processo de alergia, ruga, mancha, ó, dermatite. Óleo de rosa mosqueta tem em casa que ele é maravilhoso pra muitas coisas. Nessa receita dá muito certo. Mas doutor, não tenho óleo de rosa mosqueta aqui. Eu tenho ovo, eu tenho amido. Então você vai pegar azeite extra virgem. Não tenho óleo de girassol. Não é maravilhoso, tá? Mas pode ser óleo de girassol também. Ou óleo de coco. Você vai precisar só disso aqui pra fazer essa receita maravilhosa que eu vou te ensinar. Então pega caneta e papel que você vai ficar impressionada. É uma receita que preenche muito rápido, estica. Sabe aquele efeito do botox que dá aquela esticadinha? Essa receita tem esse mesmo propósito. Ela vai esticar a sua pele muito rapidamente. Eu põe meu notebook pra carregar aqui. Tá acabando a bateria. Você já pegou caneta e papel? Corre lá e pega. Quem tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Eu sou o doutor Renato Silveira, mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Especialista em nutriendocrinologia e farmacêutico, como eu disse aqui. Eu sou o desenvolvedor de fórmulas, tá? A gente já desenvolveu milhares de fórmulas que estão aí no Brasil e no mundo fazendo o maior sucesso. Mas a minha grande paixão aqui é ajudar milhares de pessoas na internet, a melhorar a saúde, tá? Inclusive no nosso canal a gente fala de emagrecimento, a gente fala de intestino, fígado, estômago e de beleza também. Hoje é de beleza. Mas eu quero pedir pra que você me ajude a salvar vidas. Muitas vidas estão tomando muito remédio, acabando com a saúde, com dores, não emagrece, autoestima tá lá embaixo. E às vezes você compartilhando um vídeo meu, você pode salvar vidas. E eu queria que você salvasse uma vida agora. Eu queria que você deixasse um like aqui, porque o like que você deixa, mais pessoas vão assistir esse vídeo. Eu queria estar junto com você, te ajudar nessa jornada de autocuidado, tá? Principalmente na saúde. Então que você ativasse as notificações aqui pra ficar sabendo de novos vídeos meus. E eu queria que se você não é inscrito, você se inscrevesse no nosso canal aqui. E o mais importante, que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando essa informação chega, a nossa ajuda também chega a muitas vidas, tá? E eu quero saber como é que tá a sua pele pra fazer mais vídeos. Fala pra mim exatamente, doutor, tu é uma manchinha assim. Doutor, eu tô com ruga aqui. Doutor, eu tô com um vinco aqui na testa. Não, doutor, minha pele tá flácida, murchou. Meu rosto murchou, parece que chupou assim. Isso também é questão de hormônio. Por isso que eu tô falando, segue o Renatão que você vai aprender muito, tá? Mas fala pra mim como que tá a sua pele. E o que você mais precisa que o doutor Renato vai te ajudar aqui. Bora lá pra nossa receita? Lembrando, gente, lembrando. É na hora, tá? Não é dois minutos, não é quatro minutos. Aliás, você vai fazer a receita, né? Com coisa de dez minutos você já vai ver o efeito na sua pele. Porque ela tem um efeito cinderela. O efeito que a gente chama de tensor, tá? Ela tensiona a sua pele, segura e fica linda. Você vai precisar de um ovo, tá? Pode ser feito com a gema. Ô, gente, tem gente que ficou me perguntando o que é essa cabecinha aqui e ali, né? É a minha, tá? É que dá reflexo aqui. Tá tranquilo, tá? Essa outra aqui é a cadeira, ó. Não é cabeça não. Tá só eu aqui. Vídeo sem edição mandando aqui pra vocês. Então, é... Dá pra fazer com o ovo inteiro, até com a gema. Mas aí dá um pouquinho de cheiro. Mas, cara, é impressionante o resultado. Mas não, doutor, não quero que cheira de jeito nenhum. Passa a receita tradicional. Só com um pouquinho de diferença, tá? O que você vai fazer? Você vai tirar a gema, você vai pegar a clara e fazer ela virar neve. Ou você bate naquela mola lá, até virar neve. Ou você põe a batedeira, que aí é rapidinho, já faz virar aquela neve, tá? Porque a absorção e a espalhabilidade vai ser melhor. Feito isso, você vai colocar uma colher de sopa de amido de milho, tá? O amido de milho, ele tem uma propriedade de segurar o tecido da sua pele. Então, é onde dá aquele efeito cinderela, tá? Que deixa a tua pele esticadinha. A outra coisa que a gente vai colocar aqui é uma colher de chá de óleo de rosa mosqueta. Ou de azeite, ou dos outros óleos que eu falei aqui. Você vai misturar. Lembrei de uma coisa aqui maravilhosa, que é nutritiva pra sua pele. Pode colocar também. Uma colherzinha de... Uma colher de sopa de mel rasa, tá? Não precisa de encher, não. O mel aqui vai ser muito bem absorvido. E ele vai até renovar a sua pele. Então, não vai ser só o efeito imediato. Ele vai nutrir também. E a sua pele vai ficar mais bonita por alguns dias. Você vai misturar tudo, tá? Bate bem assim. Mistura muito bem. Pega um tipo de pincel ou passa mesmo assim na ponta dos dedos. Massageia bem em forma circular. Qual que é a grande questão aqui? Nunca li nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de problema. Mas, cada um funciona de um jeito. Então, o que você vai fazer? Você vai passar um pouquinho, esperar 20 minutos, só no cantinho e ver. Não deu nada. Você vai passar no seu rosto inteiro. Pode passar nas mãos. Pode passar no colo, tá? Gente, o efeito é imediato. O efeito é na hora. Faz bonitinho que vai funcionar. Doutor Renato, que receita maravilhosa. Eu queria receber mais receitas. Você quer receber mais receitas? Você tem que entrar pra minha lista VIP. Eu tenho uma lista VIP. Porque eu tenho muitos seguidores, gente. São 4 milhões ao todo em todas as redes sociais. Não consigo ajudar todo mundo. O que eu fiz? Uma lista VIP de graça. Por enquanto, tá? Não tá pagando. Você vai entrar pra minha lista VIP. Eu vou te mandar receitas exclusivas. Receitas gratuitas, tá? No seu e-mail. Também você vai poder participar do grupo VIP no Telegram. junto comigo. Toda vez que tiver algum tipo de live. Algum tipo de movimento. As fórmulas. Nossa, que é o maior sucesso do mundo. Tem lista de espera. Você vai ficar sabendo muito antes. Tem sorteios, tá? A gente já sorteou geladeira. Kit folia. Coisas pra pele. Produtos que nós temos também. É uma farmácia de manipulação, tá? Então você vai ganhar desconto. Você pode ser sorteado e ganhar um bônus de graça. Mas tem que estar na minha lista VIP. Doutor, como que eu faço pra participar da sua lista VIP? Anota o site aí com caneta e papel. www.h9lista.com.br www.h9lista.com.br Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois que eu terminar aqui, você vai lá e não esquece. De jeito nenhum de se inscrever na minha lista VIP. Eu quero pegar na sua mão e ajudar você a transformar de vida. A transformar de saúde. Combinado? Então bora lá que eu quero te falar uma coisa aqui. A sua pele, pra ter um preenche. Porque essa receita, ela vai te ajudar. Você pode usar ela até aí 4 vezes por semana. Mas eu não conheço ninguém que consegue fazer isso por 2 meses, por 4 meses, tá? Haja paciência, né? Então vamos falar um pouquinho de pele. Pra sua pele melhorar, ela precisa de colágeno. Ela precisa de elastina. Pra ter colágeno e pra ter elastina, o pH dela tem que estar equilibrado. Pra o pH estar equilibrado, você tem que limpar a sua pele todos os dias. Das toxinas. Então, ou você usa um sabonete neutro de bebê, tá? Que é a solução mais barata e mais fácil pra você limpar a sua pele. Ou você usa um bom sabonete. Que tenha, por exemplo, um tipo de óleo essencial de alecrim. Que tenha vitamina E e C lipossomadas, tá? Que tenha correção. Que limpe a sua pele de verdade. Que prepare os poros, tá? Eu, como farmacêutico, desenvolvi um sabonete que é sucesso no mundo. Vendido por várias marcas, tá? Com a fórmula nossa. Que é um sabonete que consegue equilibrar o seu pH. Equilibrar o seu microbioma. O seu microbioma. E ainda limpar a sua pele das toxinas. Você já sente a textura da pele mudar quando você lava com esse sabonete nosso. O que é o correto depois? Passar um creme hidratante. Então, não tem dinheiro nenhum. Compra um hidratante baratinho e passa. Ah, mas fica oleosa. Você tá usando também o baratinho. Qual que é o problema? Eles têm conservantes e parabéns. Pra tua saúde não faz bem. Dentro do nosso kit de pele, tem um especial que segura a hidratação correta da sua pele. sem te prejudicar. Pelo contrário, tem nutrientes ali que ajudam a tua pele a ficar preenchida, tá? Tem uma quantidade de ácido hialurônico que é pra preencher, tirar esses vincos. Que ajuda e dá um efeito também na hora. Doutor Renato, me fala desse kit. Esse kit é mais de mil reais vendido no mundo. Mas pra quem chega até o final do vídeo, pros meus seguidores, eu deixo por um valor muito especial. Porque eu já falei aqui. Todos os meus seguidores que chegam no final do vídeo, eu sempre tenho uma oportunidade. Se eu falar no começo, acabou. Eu nem tenho pra todo mundo. Então meu vídeo é pra ajudar o máximo de pessoas possíveis. E no final, eu dou essa oportunidade. Ou quando você está na lista VIP. Doutor, como que eu compro esse produto? Como que eu conheço ele? Primeiro, você vai ouvir milhares de depoimentos que tem no site lá. E o site está aqui na descrição desse vídeo. Você pode digitar www.h9pele.com.br Ou você também vai na descrição e vê. Agora eu vou chamar um amigo meu, o Barbudinho, aqui. Que desenvolveu fórmulas em mais fórmulas. É um farmacêutico maravilhoso. Eu queria que você escutasse ele. E se é isso que está acontecendo com você. Se for isso que está acontecendo com você. Faz o que ele está falando aqui. Que vai resolver o seu problema definitivamente. Há um conselho que eu tenho que te dar aqui. Você não fabrica colágeno. Você não fabrica elastina. Se você não tiver no corpo hidratado. Uma das causas que seu colágeno despenca. É porque quando a gente vai envelhecendo. A gente vai perdendo a sede. Quando você bebe a quantidade certa de água. Seu corpo fica hidratado. Produz colágeno. Produz elastina na quantidade certa. Então escuta esse cara aqui. Que ele vai te ajudar muito. Vem cá. Você está com a pele ressecada. Percebendo que o seu colágeno despencou. Está aquela pele flácida. Sem vida. Sem vitalidade. O único jeito que você tem. Para melhorar a sua pele. É usando aquele tanto de maquiagem. Eu sei o que você está sentindo. E eu sei o que está acontecendo. Como que você sabe? Porque eu já ajudei milhares de pessoas. Que estavam com a pele igual a sua. Por que a sua pele fica assim? Primeira coisa. Porque os seus hormônios começam a despencar. Enquanto seus hormônios. Começam a cair. Você tem uma absorção de proteínas muito menor. Você tem uma formação de proteínas. Principalmente aquelas da sua pele. Numa quantidade muito inferior. Renato. O que eu preciso de fazer? Para minha pele voltar. Ter aquela elasticidade. Para minha pele voltar. Ter aquela firmeza. Para minha pele ter tipo aquele. Brilho da juventude. Sabe aquele brilho da juventude? Que você olha e fala. Essa pessoa. Ela está jovem. E aquela pessoa. Que por mais que faça botox. Por mais que faça um processo ali. De rejuvenescimento. Ela vai sempre ter o aspecto de pele envelhecida. Sabe qual que é a diferença? Essa pele tem uma quantidade maior de água. Para sua pele ser esticadinha. Lisinha. Como a das coreanas. Você precisa ter uma quantidade de água maior. Igual os bebês. Sabe aquela pele esticadinha? Você precisa de água. Sem água. Nada feito. Então. O que que eu criei? Como farmacêutico. Eu criei um kit super especial. Com um sabonete super especial. Que vai limpar a sua pele. Tirar as toxinas. Equilibrar o pH. Quando você equilibra o pH da sua pele. Você vai ter mais bactérias boas na sua pele. E com isso. Você vai ter um brilho mais bonito. Com isso. Você vai ter uma produção equilibrada de óleo na sua pele. E você vai começar a ter aquele aspecto de pele mais jovem. Mas não é um simples sabonete. Nós temos um tanto de extratos concentrados nessa pele. Que tem todas essas propriedades. Mas não é só o sabonete que você vai precisar de fazer assim. Você vai usar também o nosso creme. Que é um creme maravilhoso. Com ativos naturais. Que estimula a produção de ácido hialurônico. A sua pele para ter firmeza. A sua pele para não formar rugas. Ela precisa de ácido hialurônico. Quando você tem ácido hialurônico. Você não forma vincos. A sua pele renova. Te dá o aspecto de jovem. Renato. Então. Eu vou colocar. Eu vou fazer um processo de aplicação desse ácido. Vai melhorar por um período. Mas como você está produzindo cada vez menos. Você não vai segurar o seu processo de envelhecimento. Você vai apenas disfarçar. Usando esse creme aqui. Você vai ter ativos. Que fornecem matéria-prima. Que são matérias-primas. Para o seu próprio sistema fisiológico. Melhorar a produção de ácido hialurônico. Até os seus procedimentos que você fizer. Vão durar muito mais. Porque a quantidade de colágeno na sua pele vai ser maior. A quantidade de ácido hialurônico da sua pele. Vai ser muito maior. Renato. Como que eu faço para ter esse kit seu especial? Esse kit meu especial. Você adquire nesse link. Que está aqui na descrição do vídeo. Então corre lá. Nós não temos muitas unidades. São poucas. Tá? Corre lá agora. E já peça o seu. Antes que você fica sem. E detalhe. Resultado não demora não. Essa coisa. Ah o resultado demora muito. Demora não. Seu resultado vai vir no segundo dia. Você já vai perder. No primeiro você já percebe. A sua pele muda. A questão de textura. No segundo dia já começa a vir um processo de beleza na sua pele. Desafio lançado. O link está aqui abaixo. Corre. Que talvez no momento em que você ver esse vídeo. Já vão ter esgotados os nossos kits. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até mais. Com a gente. Obrigado.